E eu guardo no bolso da falsa, essa pistola carregada É a bola que te mata, mano, eu não fiz nada Só puxei o gatilho e mirei na tua cara O rosto tem um sorriso, pois pra mim você é piada E ela quer fuder por causa de um MD, te explico Pra você tem uma sala, vão ter Tô na busca do milhão, vingando no dom Sua opinião, eu mando se fuder Quando começa a fluir, vários começam a aparecer Desculpa, meu mano, mas não lembro de você Quando eu tava no chão, me negou a mão Agora tu vai me assistir vencer Eu sou do mais do que o ganhador do BBB Seguindo com a guerra, ninguém vai rir por você Mano, eu nasci na guerra, aprendi a sobreviver Você tá falando muito, quero ver você fazer A R tá carregada, a prosa passa pra você Essa mena manda mensagem, quer brotar no meu rapê Mas pode ficar tranquilo, mano, que eu não vou comer Era não faz o meu título, eu chuto pra longe Tô evoluindo, quero kart Sei que meu som tá tocando na tua TV Ela quer ficar comigo porque eu sou MC Não ocorrendo perigo, sempre vem me ver Ele me hipnotizando